Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje faltando três dias para a prova fechada de português da Unicamp. E aí, obviamente, eu trouxe para vocês hoje no vídeo várias dicas para essa prova para que você basicamente reconheça o que você vai ver na prova de domingo, para que você fique tranquilo e quem sabe se você quiser fazer uma revisão de última hora para que você consiga organizar o que vai ser revisado por enquanto para que você destrua nas questões de português. Bom, gente, a prova da Unicamp eu não sei se você conhece muito pouco, então vou falar bastante sobre ela para que você se sinta de fato preparado. A prova da Unicamp traz muito textos que fazem parte do cotidiano dos indivíduos. Então é muito legal a prova, principalmente porque você vai encontrar lá postagens que são comuns nas redes sociais, você vai encontrar gêneros diversos, gêneros tradicionais que você encontra, inclusive, no próprio cotidiano. Você vai, às vezes, ter que analisar textos que mostram algum tipo de intervenção urbana, grafite, pichação, muitas vezes a prova da Unicamp discute com vocês questões relacionadas a algum meme que tem acontecido nas redes digitais. Então costuma ser uma interpretação muito gostosa, muito tranquila de ser feita e que faz parte já de tudo que a gente vive no nosso cotidiano, o que eu consideraria, de certa maneira, uma notícia excelente para quem está se preparando para a prova. Uma outra coisa que eu acho bem interessante também na prova da Unicamp é que a gramática é muito mais reflexiva e muito mais implícita. Isso é muito confortável porque a prova não é, tradicionalmente, daquelas que você tem que ficar decorando um milhão de regras gramaticais para tentar conseguir tirar uma nota relativamente boa. Não, geralmente as questões tratam de aspectos como o uso de conectivos, qual é o efeito do uso de determinados conectivos. Teve uma questão recentemente discutindo sobre estrangeirismos e sobre o uso dos estrangeirismos na língua portuguesa e seus possíveis efeitos. Às vezes vai ter uma questãozinha comentando sobre o uso da vírgula, qual efeito pode acontecer com a retirada ou não de uma determinada vírgula no contexto. Então acaba sendo muito tranquilo esse tipo de utilização e essas questões são legais porque elas não são decoreba demais. Você deve ter reparado, inclusive, que até agora eu só elogiei a prova. De fato, eu gosto muito da parte de português porque eu considero a prova da Unicamp uma prova muito inteligente. Ela exige muito mais do aluno do que realmente sair decorando uma série de conceitos que na contemporaneidade não faz nem um pouco de sentido, mas que algumas provas tradicionalistas continuam insistindo nesse tipo de abordagem. Uma coisa legal também é que a prova trata sobre as questões relativas às tipologias textuais. Você vai encontrar muita coisa sobre narração, descrição, exposição, injunção. Então vale, inclusive, depois você dar até uma revisadinha nos principais tópicos das tipologias textuais mais comuns. Isso vai te ajudar muito na hora de você conseguir fazer as suas questões fechadas. Outra coisa que cai muito é a discussão sobre humor e efeitos de sentido que podem ser gerados no texto. É bem interessante, gente, que você se lembre que o humor, aquela coisa clássica, o humor vem sempre de quebra de expectativa. E às vezes vai ser muito importante você conseguir encontrar no texto de onde vem a quebra de expectativa que gera o humor em determinada situação. É um processo muito tranquilo que a gente, inclusive, já está acostumado a fazer. Por exemplo, nas tirinhas, né? Geralmente o humor vem naquela transição entre o segundo e o terceiro quadrinho ou, principalmente, no último quadrinho. Você sabe que em textos escritos, em piadas, etc., essa quebra de expectativa se concentra principalmente no fim do texto. Então já é interessante você ter esse tipo de referência. A prova tem aproximadamente sete questões de português tradicional. Depois vai entrar mais na parte de literatura. E essa parte de português é basicamente uma prova muito inteligente, bem elaborada, muito bem feita. E dá para você tirar uma nota muito interessante. Sugiro para você concluir o seu destudo que você pegue depois na internet algumas provas antigas de português para dar aquela folheada mesmo, para ver o que geralmente aparece, porque a prova geralmente se repete um pouco nesse sentido. E ela tem uma característica também que eu acho bem curiosa, que a prova do Unicamp está um pouco na contramão do que a gente chamaria dessa régua ideológica, dessa tentativa de tirar determinados termos, determinadas discussões da prova. Ela trata com tranquilidade sobre aspectos políticos, questões sociais, questões relativas à igualdade. É uma prova maravilhosa. Por fim, vou te desejar uma boa prova. Depois que você fizer, se você tiver dúvida, manda para nós, eu comento com vocês as principais questões das provas fechadas. E fique de olho no canal, porque daqui a pouco a gente vai começar a comentar também dicas para a prova aberta da Unicamp. Mas eu quero que a gente pense nisso mais para frente, porque por enquanto é hora de garantir a sua aprovação na primeira fase. Beleza, pessoal? Boa prova para vocês, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!